Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde eu falo sobre jogos, tecnologias e muito mais. Hoje eu quero fazer uma retrospectiva de 2023, um ano muito especial para mim e para vocês que me acompanham. Vamos lá? Primeiro, eu quero agradecer a todos os inscritos que me apoiaram e me ajudaram a alcançar a marca de 1.500 inscritos, sendo 500 deles conquistados em 2023. Isso é incrível, pessoal! Muito obrigado mesmo, vocês são demais! Eu gostaria também de comemorar o alcance das 4.000 horas de visualização, o que me permitiu monetizar o canal e gerar uma renda extra com o meu hobby. Isso é muito gratificante, pois mostra que o meu trabalho está sendo reconhecido e valorizado por vocês. E por fim, não menos importante, eu quero destacar o principal vídeo do meu canal em 2023, que foi o tutorial de como configurar um joystick genérico usando o X-Output. Esse vídeo foi um sucesso, ultrapassando a 60.000 visualizações e chegando a 1.000 likes. Eu fico muito feliz em saber que eu pude ajudar muitas pessoas a resolver seus problemas e aproveitarem seus jogos favoritos. Esses foram os principais pontos de evolução do meu canal em 2023, mas não quero parar por aqui. eu tenho muitos planos e projetos para 2024 e eu espero contar com o apoio e a participação de vocês. E para encerrar 2023, eu quero aproveitar para falar sobre um jogo que eu testei recentemente e que eu venho jogando com frequência que me surpreendeu bastante. Estou falando de Grid Legends, um jogo de corrida desenvolvido pela Codemasters e publicado pela Electronic Arts em 2022. Grid Legends é um jogo que oferece uma experiência realista de simulação de corrida, com uma variedade de carros, modos de jogos e locais. O jogo tem um modo história inovador chamado Rumo à Glória, onde você participa de um campeonato mundial de automobilismo e enfrenta rivais, desafios e dramas. Eu joguei o jogo no meu PC, que tem a seguinte configuração, processador Xeon E5 2640 V4 que eu comprei no AliExpress e vou deixar aí no card em cima todo o unboxing e review que eu fiz aí do processador quando ele chegou. Placa de vídeo RX 580 de 2048 Stream Processors da 521 RISC de 8GB que já vai completar um ano que eu tenho ela e logo logo vai sair vídeo novo sobre ela no canal. E 16GB de RAM DDR4 que veio junto com o kit Xeon que eu adquiri no AliExpress. O jogo rodou muito bem nessas configurações, sem travamentos ou quedas de FPS. Os gráficos são muito bonitos e detalhados e a jogabilidade é fluida e responsiva. O som também é muito bom, com efeitos realistas e uma trilha sonora empolgante. Eu gostei muito de Grid Legends e eu recomendo para quem gosta de jogos de corrida. O jogo está disponível para Playstation 5, Xbox Series X e Series S e Microsoft Windows. Se você quiser saber mais sobre o game, você pode conferir o site oficial ou a página da loja na Steam, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Não se esqueçam de deixar seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Para terminar, eu quero falar um pouco sobre as minhas perspectivas para 2024. O meu desejo é de alcançar a marca de 10 mil inscritos e de continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Eu também quero falar sobre os principais lançamentos de jogos para 2024. Os jogos mais aguardados, segundo as notícias que eu pesquisei. Alguns dos jogos mais esperados para 2024 são Black Meat Wong Kong, um RPG de ação baseado no folclore chinês. Black Meat Wong Kong, um olha Stalker 2, Heart of Chernobyl, um jogo de terror e tiro em primeira pessoa, ambientado em uma zona de exclusão. E através do escopo, eu vi o corpo de um soldado desconhecido caer. Tivemos uma escolha simples. Seja de volta e espera para outra supermissão. Ou faça uma chance e faça a controle da energia anomalosa. Só que eu não escolhi esse caminho. Como você. Heist of the Rooney Um jogo de ação e aventura situado no Japão Feudal. Dragons Dogma 2 A sequência do RPG de ação da Capcom. Bem-vindo, Arisen. Nós, Pawns, já esperamos o seu vencedor. Alone in the Dark Uma reimaginação da franquia de terror clássica. Final Fantasy VII Rebirth, a segunda parte do remake de Final Fantasy VII. Star Wars Outlaw, um jogo de ação e aventura que explora uma nova faceta do universo de Star Wars. E, por fim, Prince of Persia The Lost Crow, um jogo de ação 2D que revive a série Prince of Persia. Esses são alguns dos jogos que eu estou ansioso para jogar em 2024 e eu pretendo trazer vídeos sobre eles para o canal. E vocês, quais são os jogos que vocês mais querem jogar em 2024? Deixem nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e falou!